Ó pessoal, e agora chegou o primeiro totalmente envelopado, ó, tarifa zero, você vê o ônibus completamente envelopado aqui em São Caetano do Sul, ó, esse com ar-condicionado inclusive, a gente falava com o pessoal da VIP aqui, são agora 54 ônibus na frota em São Caetano, dos ônibus municipais, desses 54 ônibus, 47 trabalhando no operacional. Então você vai vendo aqui, ó, o ônibus todo envelopado, a hashtag São Caetano, tarifa zero, então a partir de hoje, tarifa zero em São Caetano, nos ônibus municipais, para quem mora, para quem não mora, enfim, entrou no ônibus em São Caetano, tarifa zero, e você vai vendo o letreiro digital aqui também, a identificação, ó, tarifa zero em São Caetano do Sul, esse é o primeiro ônibus que aparece aqui na rodoviária, envelopado, ó, totalmente envelopado, ônibus tarifa zero em São Caetano, valeu pessoal!